vou ensinar a consertar o eu falhei de Wintedport, que daí quando tenta criar server de minecraft e dá algum erro né. Primeiro você deve conferir se o ip do seu servidor está correto. Vamos ver aqui no server de ip ver se está o seu ip do ramashi e não faça idiotice colocar ip de internet porque isso não funciona beleza. Isso aqui é pra ramashi e pra noip que dá essas porcaria aqui. Bem também deixei a porta 25565 no server port, beleza. Se estiver tudo bem e estiver dando esse erro vai lá no gerenciador de tarefas, vai em processo e finaliza o que tiver de java aqui, tenta abrir o servidor, se não der certo, você deve vir aqui no painel de controle lá no firewall do windows aqui, desativa ele, dá ok, tenta aí se não der, aqui em exceções adicionar porta, nome você coloca algum nome, tosco aqui, sei lá, e libera a porta 25565 aí depois coloca a mesma coisa, seleciona o dp e marquei 25565 bem, tenta aí de novo, se não tiver funcionado aí tem que funcionar né, mas se o seu windows for 7, é o último processo aqui para adicionar exceção é diferente tá, eu fiz esses negocinho aqui, umas anotações aqui próprio para windows 7, mas vou deixar ele na tela para vocês verem e até mais